Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês, galera, dessa vez gameplay aqui de Back 4 Blood jogando no PS4, eu tinha esquecido na real que esse jogo tinha chegado na Playstation Plus Extra e Deluxe aí e aí eu lembrei cara que quando ele tava em tempo de beta, tava na época que ele tava em beta e tudo mais, eu cheguei a testar ele no PS4, mas cara era uma coisa horrorosa, não visualmente falando, mas jogando velho, você sentia uma dificuldade absurda, então eu decidi baixar aqui novamente pra gente ver como é que tá aqui no PS4 Fat, que é onde eu eu tô jogando, vou aqui buscar alguma missão, peraí, aqui que busca missão, fala aí parceiro, esse jogo é dublado, eu não lembro disso, cara, eu não sei se é dublado, vamos lá, vamos buscar uma partida aí, campanha, é dublado, dublado de bonitinho, tem algumas dificuldades aqui, eu não sei se eu vou no veterano, se eu vou no, vou deixar aqui que é tipo médio, né, vamos lá então buscar uma partida, esse jogo ele funciona mais ou menos na mesma fórmula do Left 4 Dead, só que o Left 4 Dead ele era mais simplão, né, esse aqui ele é um pouco mais complexo, tem acessórios em armas e tudo mais, mas se eu não me engano é feito por algumas pessoas que fizeram parte também da criação lá do clássico Left 4 Dead, que era um jogo bem divertido, mas vamos ver aqui o início. Mãe? Mãe? Ha ha, há quanto tempo. Tava começando a achar que não viriam. Chega de caridade, Ray. Se quiser suprimentos, vai ter que resolver suas encrencas com o Phillips. Eu não vou ser mais o soldado dele, e devia fazer o mesmo. Qual é, Chris? Não me diga que ainda tá caindo nessa história, especialmente depois do que houve com o Jason. Não mete meu filho nisso. Olha, você sabe o que eu penso do Phillips, mas ele tem razão numa coisa, isso é guerra. O general ainda tá se atendo aos dias de glória. Não tem mais chefe pra servir, ou que me inspire. Olha, eu entendo. Não, não entende. Vamos sobreviver aqui, reconstruir. Sobreviver não basta, a gente tem que lutar. Não precisamos fazer nada. Quando foi a última vez que viu muitos contagiados juntos? Não, 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 não. E assim já começa louco, né, mano? Ele é na mesma fórmula e tal. Sobrevivência, chegar no ponto A ou ponto B. E ir coletando recursos pra você sobreviver, né, até chegar no próximo ponto de controle, no próximo, no fim de cada capítulo, né, digamos. Tem que ter os mini-chefe também, né, mano? Deus, adoro segunda-feira. Não brinca. Oh, deixa comigo. Pensando bem. É por aqui! Interessante, Vinícius. Eu acho que tem mais personagens, velho. Deve ter só esses três, não. Inclusive, o jogo recebeu várias atualizações, né, com conteúdo e tudo mais. Mas, recentemente, anunciaram aí, parece que o fim da adição de conteúdo, né, que o estúdio, um estúdio um pouco menor e tá fazendo um novo jogo e aí parou de atualizar e continuar o conteúdo desse jogo aqui. Mas, assim, o pouco que eu tinha jogado, eu tinha achado bem divertido na época da beta, né, eu não cheguei a jogar a versão final, tinha achado... É, tem bem mais personagens. Vou pegar qualquer um mesmo. Primeiro aí, só pra fazer a play. Iniciante. É o único bagulho que tem ali. Let's go. Como assim? Travar o quê? Ah, let's go, mano. Aqui você pode ir escolhendo algumas coisas, né? Ninguém pra trás. Vamos nesse aqui, ó. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas, bora. Iniciou. Assim, eu tinha achado bem divertido o jogo e tudo mais. Ele é bonito, ó. Como dá pra perceber, ele é bem mais bonito do que o Left 4 Dead. Inclusive, é uma outra geração de consoles. Cara, mas o grande problema desse jogo aqui é que a mira dele... Ah, aqui tem umas armas, ó. Dá pra pegar duas, por exemplo, duas primárias assim? Uma dessa e uma... Não, acho que não, né? Então, eu vou pegar uma automática mesmo. Cada uma das armas tem suas estatísticas, ó. Dá pra ver. Ah, aqui tá mirando em Let's Go. O grande problema desse jogo... Ah, dá pra comprar as paradas. O grande problema desse... Desse jogo aqui... Deixa eu pegar esse aqui, ó. É que a versão do PS4 é muito travada a mira, mano. Então, você faz o movimento na mira... Ela tem um delay absurdo pra mudar. Inclusive, pra counterar isso na gameplay... Eu lembro na beta lá, quando eu joguei... O jogo tem quase que um embote. Você só segurou o botão de mirar... E ele já mirava... Ó, já mirou sozinho, mano. Ó, vou segurar... Mirou... É, agora não tá... Tá mais forte na beta, pelo que eu me lembro, tá ligado? Ó, vou deixar aqui. Aqui não foi. Ainda tá longe. Calma, eu vou só... Só apertando o botão de mirar. Olha isso. Ele puxa, mano. Na beta tava tão forte esse embote aí... Que você segurava só a mira... O zumbi ia aparecendo e a mira ia puxando pro zumbi automaticamente, cara. Você não precisava nem mudar a mira, quase. Se ele estivesse próximo ali, ele já puxava... Ó, deu uma puxada. Ele puxava sozinho. Era muito absurdo. Isso aí deu uma atrapalhada na play, né, cara? Porque visualmente ele relembra bastante a gameplay... O estilo da gameplay, o foco assim do tipo do jogo... Ele lembra bastante o clássico Left 4 Dead... Que era muito divertido lá na época do 360 e tal. Mas chega na... Você tem esse problema aqui... Chega uma hora que você cansa, né, velho? Tipo, não flui do jeito que deveria fluir e tal, né? Pra onde nós vai aqui, rapaziada? Subir aqui, né? Então a precisão vai pro limbo no joguinho. Complicado assim. A versão do PC... Acho que nenhum jogo, ou dificilmente algum jogo, tem problema com mira no PC. Mas acho que na nova geração deve estar de boa de jogar. Sofre mesmo aqui é o... PS4... Os PS4, né? Que é uma pena, porque não é falta de hardware. É falta de otimização bonitinha, né, mano? Porque tem jogos tão bonitos quantos esses daqui... Que não tem nenhum tipo de problema com a mira. Como esse jogo tem. O que é isso aqui? Ah, sei lá. É dinheiro? Sei lá. Porque tem um sistema de... De compras, né? Que esse jogo aqui tem. Ali o pulmão também, que é basicamente... Nossa... Nossa... Histamina. Não dá pra sair correndo infinitamente, mas também nem precisa. A primeira parte aqui é... Caralho, que bicho é esse? Não sei não, meu irmão. Isso aí eu não cheguei a... Não lembro de ter visto, pelo menos, na beta não. Bom, deu certo. Dá pra fazer alguma coisa com isso aqui não, né? Área fechada aqui, não vai precisar sair correndo. Pior que a arma tem um recoilzinho. O que é isso aqui? Cobre, beleza. E o facão? Deixa eu testar o facão, ver qual é que é. Eu lembro que as armas milis no Left 4 Dead eram as mais legais. Opa, isso aqui é o quê? Ah, é pra comprar. Com cobres. Abri caixa aqui. Boa. É um jogo co-op, né? Eu tô jogando aqui solo, mas... Com bots, no caso. Mas é um jogo co-op. A forma mais divertida de você jogar, obviamente, é com co-op. Com os brothers trocando ideia e tal. E o legal é que tá no... Na Plus Deluxe ainda, mano. É extra Deluxe. Então dá pra fazer a play. Pra se divertir ainda tendo essa questão da mira. Mataram esse aí? Caralho, os botzinhos são diferentes, mano. Chega um mini-boss. Os caras tão nem aí, mano. O que é isso aqui? Ah, não. Tá, é munição. Não preciso. Abrir aqui. Show de bola. Eu não lembro se essa daqui é... Eu acho que é. Uma das missões que tava na... Na aberta e tal. Opa, chegando o Horda. É uma recuada, é uma recuada. Ó, o fortão aí, mano. Deixa pros... Ah, não atira nos aliados. Bota uma mira descendo no jogo que eu não atiro, mano. Assim fica difícil. Assim eu vou atirar onde der. Onde der pra atirar, eu atiro. Olha isso, cara. O bagulho puxa muito pro... Pro zumbi. Tomou. Beleza, beleza. Ah, é o momento de testar essa facosa aqui. Toma. Ah, perdão aí. Acertei. Foi o brother, o aliado ali. Abriu essa caixa que eu não tinha visto ela, não. Beleza. Deixa aí nos comentários caso você curta esse jogo. Com certeza tem uma galera aí que... Que curte pra caramba o jogo. Joga direto. Assim como era na época do Left 4 Dead, né. Já que é um sucessor espiritual. Já que a empresa não... Não fez mais nenhum. Inclusive tem... O que é isso? Pega aí o Memento. Beleza. É um Memento, mano. Alguns dos criadores do... Do Left 4 Dead também trabalharam neste game aqui. O bagulho puxa direto o headshot. Exige um kit de ferramenta. Boa. Alguém pra cá? Mataram geral? Se eu passar aqui eu tomo hit? Não tô tranquilo, tô safe, mano. Porta aqui. Isso aqui abre? Sabe? Eu lembro que esse daqui tem umas... Umas boss fights também. Não só essas boss fights contra... Mini boss fights contra inimigos... Menorzinho. Tinha umas missões bem diferentes que eu lembro. Eu nem consegui terminar a beta, cara. De tão... Tanta dificuldade que eu... Que eu tava no joguinho. Boa. Aqui a gente veio, tranquilo. Pra cá pra frente mesmo, né? Matar esses zumbizinhos aí. Caralho, mano. Tem que deixar o embot mais forte. Que tá sofrido aqui o... O rolê, mano. Tá sofrido, velho. É aqui? É aqui, é aqui. Tá mais um ali. Tá vendo? O recoil é bem fortinho, cara. Boa. Que diretaço. Ah, mais um daquele. Peguei. É um zumbizinho, né? Eu não sei se... Se dá pra configurar tudo certinho os... Os controles e tal. Mas a sensibilidade vertical, assim... É mais rápida do que por lado. Ou quase a mesma velocidade, né? Que geralmente os jogos têm uma sensibilidade menor pra cima e pra baixo. E aqui pros lados. É quando fica mais alto, assim. Dá uma bugada na mente. Boa. Esse tá o facão aqui, meu irmão. Fica doido, velho. É, a faquinha é boa, cara. Pelo menos contra esses padrão, ó. Bem decente. Gostava de usar guitarra, frigideira. Qualquer merda que você pegava lá no Left 4 Dead. Ele ia funcionar. Acho que não tinha diferença. Era só a skin mesmo. Então... Isso aí é igual a doido. Só metendo pecheirada no... No zumbizinho. E eu vou assim mesmo, cara. Fica mais bonito, velho. Do que a pinadeira absurda aqui. Que eu tô... Que eu tô pinando nos... Nos tiros. Aqui é só no... The Walking Dead style, ó. É, aquele ali não dá não. Eu vou matar esses aqui. Os bots matam aquele lá. Foca no Uru. O bicho mais forte é esses. Esse aqui não tá matando com um hit, ó. Só mais fortinho. Ou o facão ficou cego. A possibilidade. O que eles dropam? Peraí. Opa, no munição, né? Deixa eu tentar pegar aquele... Matar esse... Esse bicho aqui. Caraí. O merda é essa mesmo? O bagulho sai pulando, caraí. Parece um sapo tá na Disney. Lua. Checaram o bagulho que nascia do chão. Nada. O bicho saltitante mesmo. Beleza. Tá tudo tranquilo aqui ainda. Eu coloquei no... Veterano lá. Mas depois... Depois pareceu um bagulho. Iniciante. Só tinha iniciante. Eu não sei o que de fato tá... Na dificuldade aqui, não. Dá pra matar os corvinhos? Perdão aí, corvinho. Era um teste. Assustou os pássaros. Perdão. Foi isso sem querer. É onde? Ah, dali. Beleza. Tá vindo uma galera. Vou focar em matar esse aqui. Não são tão resistentes, não. Eu acho que não tem um inimigo nesse jogo equivalente a Witch, a bruxa que tinha lá no Left 4 Dead. Quando eu escutava aquele bicho, mano. Era terrorizante porque se eu chegasse perto sem ver ali, era hit kill, velho. Independente de quanto de vida você tinha. Era meio bizarro. Acho que tá pra finalizar aqui a... Essa horda boa. É, eu acho que aqui é a safe house que vai finalizar basicamente o... Esse início de capítulo, né? Essa primeira parte do capítulo. Mas eu vou matar essa galera primeiro. Pessoal tranquilo aqui. Eu não sei se tem sistema de XP ou de ganho por kill. Você fazer as compras no fim de partida. Não, era só chegar ali doido. Apesar de nem matar todo mundo. E aqui, o que é que temos? É boa. Acho que o cobre é o dinheiro do jogo, né? Tranquilo. Chega aqui. Aqui ainda não é safe, não. Um pouco mais pra frente aqui. Na peixeira de novo. O que é isso? Flashbang. É funcional. Flashbang contra o... O zumbizinho, mano. Opa, tem coisa aqui. Munição, boa. Pegar essa caixa. Dá um cover aí, rapaziada. O bicho ali tá diferente. Oh, boa, boa. Aqui tem mais tipos de armas também, né? Com acessórios diferentes. Dá pra ver ali na arma que tem uma... Uma coronha. E o silenciador nessa... É uma K47 isso aqui, né? Esse é um ponto diferente também em relação ao Left 4 Dead que tem nesse jogo. O... O armamento é mais complexo, né? O que é interessante. Acabou, eu acho, cara. Só vamos. Finalizando, né? Finalizando. Bom, eu curti o jogo. É um jogo que é legal, né? Ele funciona de forma divertida e tal. Jogar em co-op, principalmente trocando uma ideia. Só que a mira, eu sinto que ela ainda tá ruim. Eu não sei se tão ruim quanto tava na beta. O desempenho foi decente, eu diria, pra um jogo de PS4. Mas... Eu tô aqui já... Ah, tem que fechar a porta. Beleza. Mas o... A mira ainda tem um delayzinho e o embote ali nos inimigos também dá uma... Ah, sim. Ele ajuda, né? Mas eu acho que tá mais fraco o embote do que tava na beta. Porque eu lembro que eu só segurava os dois gatilhos, mano. Ele ia mudando ali se tivesse próximo. Que era uma beleza. Espero que tenham curtido. Deixa o likezão se puder pra fortalecer. Comentário sempre ajuda demais também. Comenta aí se você jogou esse jogo. Se você curte esse jogo. Se você jogou Left 4 Dead na época também. Que os comentários ajudam por demais. E é nóis. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!